Olá, paz do Senhor, tudo bom? Deus, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Então, já quero te convidar, fica aqui comigo, vamos até o final do vídeo, porque tenha certeza que Deus vai falar com você neste dia, amém? Eu quero falar rapidamente, no minuto do amigo, dessa linda que é a Nath Artes, ela é uma fofa, o canal dela é uma benção. Se inscreve lá, amém? E hoje, bençãos, a palavra que eu tenho para a tua vida, algo que Deus, Ele ministrou no meu coração semana passada, sobre o mais importante e o principal objetivo deste canal, que é levar o Evangelho de Cristo e te levar a herdar a sua salvação, queridos. Então, vamos meditar aqui na palavra do Senhor? Então, o que eu quero falar neste dia, o mais importante da tua vida, é a sua salvação. Vamos meditar sobre isso? Que diz aqui, em João, capítulo 1, versículo 23, que diz assim, Bem, São João, desde muito tempo, já vem falando sobre a palavra do Senhor, sobre as pessoas endireitarem os caminhos, andar em santidade, porque é a chegada, a vinda do Senhor. E Jesus veio, e Jesus veio para trazer a mesma coisa, para que as pessoas se consertem em direito dos seus caminhos e venham para os caminhos do Senhor, para herdar a maior promessa que Deus tem sobre as nossas vidas, que é a nossa salvação. Então, neste dia, eu quero te despertar para isso, porque, bênçãos, não adianta nada você ganhar um mundo e você perder a sua salvação. Eu quero te despertar, queridos, que o Evangelho é o mais importante em nossas vidas, a nossa vida verdadeiramente com Deus é o mais importante. Eu quero te falar que nós estamos, sim, chegando aos sinais do tempo, que há, queridos, sinais, os sinais dos tempos, que você tem que se despertar para isso neste dia. E o principal objetivo desse canal é isso, queridos, é despertar as vidas para Cristo. Pode ser que muitas pessoas não deem valor, pode ser que muitas pessoas não acreditem, porque o diabo está influenciando e cegando as pessoas. Mas, queridos, esta é a minha função, a minha missão é de levar o Evangelho, e de despertar, assim como o João falou, despertem, despertem direito em seus caminhos, que é chegada a vinda de Cristo. E, queridos, a vinda de Cristo, a volta de Cristo, também é chegada. Você pode não ter se despertado ainda, mas nós já estamos, sim, nos finais dos tempos. Olha a destruição, olha tudo que tem ocorrido, tantos desastres naturais, tantas famílias se destruindo, assim como a palavra do Senhor, filhos se voltando contra pai, pai contra filho, e todas as calamidades que têm ocorrido no mundo, tudo que tem crescido, queridos, de mal, que o diabo está influenciando. Então, você precisa se despertar para isso. A sua salvação é o mais importante. Ou, e João falou, indireitai-vos os caminhos, se batizai. Jesus veio como exemplo. Jesus se batizou nas águas, mesmo ele sendo santo, mesmo ele sendo filho de Deus, mas porque ele quis ser o exemplo para as pessoas. E Marcos também nos declara, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, queridos, é necessário você crer no Cristo, Jesus, é necessário você entregar a sua vida para Ele, é necessário você declarar com seus lábios, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. É necessário você ter uma mudança de vida, é necessário você passar pelo batismo das águas, é necessário você ter um encontro com Deus, você receber o batismo no Espírito Santo. É necessário tudo isso para que você herde a sua salvação, não associe Deus àquilo que você precisa. Ah, eu estou clamando a Deus porque eu preciso de uma porta de emprego, eu estou clamando a Deus porque eu preciso da minha saúde, eu estou clamando a Deus porque eu preciso que eu seja abençoada sentimentalmente. Não associa Deus somente ao seu interesse, Deus há de te abençoar sim, mas associa a Deus como o amado da tua alma, como o seu melhor amigo e consolador, como tudo que você mais precisa. Seja um apaixonado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele seja tudo nos seus dias, nas suas semanas, que você acorde que Ele venha a ser o primeiro na tua vida, queridas. Tenha esse encontro profundo com Deus, vá para uma igreja, entregue a sua vida para Ele, ainda há tempo, se você está ouvindo aqui esse vídeo, é porque Deus quer te alcançar. Se batiza, se você ainda não é batizado nas águas, vai lá, se arrependa dos seus pecados e tenha uma nova vida. O batismo é um novo nascimento, onde naquelas águas vai ficar o velho homem e você estará aberto para a transformação de Deus, porque, queridos, Jesus está voltando e é necessário que você escute, que você mude, que você creia para que você herde a sua salvação. Já há vários indícios, vários sinais, como o primeiro homem que colocou já o chip em Belo Horizonte, que é do tamanho de um irmão de arroz, que tem todos os seus dados. Tantas coisas têm acontecido. Eu tive uma experiência sobrenatural, onde Deus me arrebatou e me fez acordar num lugar, num lugar assim, tudo preto, tudo escuro. Eu falei, Senhor, aonde eu estou? Aí passou sobre mim nesse lugar escuro uma mulher toda perdida e ela falou, já é chegada a hora nona. E nisso, queridos, eu continuei lá clamando ao Senhor, porque eu estava naquele caminho escuro. Eu, Senhor, onde estou? Senhor, me protege. E nisso passou sobre mim um cavalo preto. E depois, eu conversando com meu esposo, queridos, o cavalo, são os cavalos do apocalipse, que já estão rondando a terra. E ali eu falei, nossa, que tremendo. Deus já está me mostrando os sinais do apocalipse. Então, queridos, eu estou aqui para te dizer que os sinais de Deus estão aí. Então, assim como falou João Batista, indireitáveis os vossos caminhos para que você dê a sua salvação. E saiba que não é só para você, bênção. Saiba que não é só para você. Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer te despertar para Ele. Mas porque Deus, Ele também tem um propósito na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Eu não sei qual é o teu chamado. Se você é chamado para pregar o Evangelho. Se você é chamado para cuidar da casa do Senhor. Para louvar a Ele. Para ser um levita. Ou mesmo ser uma mãe. Ser um pai. Que venha edificar a tua casa. Sua família. Ou até mesmo você pode ser um instrumento de Deus no teu trabalho. Falar do amor de Cristo. Do Evangelho de Cristo. Eu não sei, queridos. Mas Deus, Ele quer te alcançar. Ele quer transformar a tua vida. Mas também te usar para o propósito dEle. Para alcançar a tua casa. Alcançar a tua família. E que nós unidos, queridos. Nós cumpramos a missão que Deus nos deixou. Para todos nós. E de levar o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui, queridos. Nós que já fomos alcançados. Não é para guardar só para nós. Não é para nos orgulharmos. Nossa, eu já conheço a senhora. Eu estou salvo. Não. Mas é para nós compartilharmos. Para nós dividirmos. Para nós alcançarmos também as outras pessoas. A nossa casa. A nossa família. A tua família já está toda salva. Então creia que Deus vai colocar pessoas na sua vizinhança. No teu trabalho. Eu não sei. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então isso é o mais importante na tua vida. É o teu encontro com Deus. E a tua salvação. Porque queridos. Lá em Mateus 6, 33. No texto clara. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas o serão acrescentadas. Continua aí comigo neste vídeo. Então vamos até o final. Porque Deus ainda está falando neste lugar. Queridos. Buscai primeiro o reino de Deus. Então esse é o segredo de uma vida abençoada. Buscai a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca a Deus em primeiro lugar. Você tem uma vida plena com Deus. De comunhão. De alegria. Em meio ao vale. Em meio ao deserto. Mas sabe que quando você está com Deus. O teu vale. O teu deserto. A tua dificuldade. É somente momentâneo. É somente uma passagem. Onde Deus quer te ensinar algo. E provar a tua fé. Mas tudo o que você precisar. Deus vai te restituir. Então se você tem clamado. Como eu falei no início. Não esteja associado a Deus. Só pela tua bênção que você precisa. Mas esteja ligado a Ele. Por amor. Quando você está ligado a Ele. Por amor. Ele também é um pai bondoso. Para restituir tudo aquilo que você precisa. A tua casa. O teu emprego. A tua família. A tua restauração financeira. A tua restauração ministerial. Mas que Deus venha ser o seu primeiro. A sua primeira busca. Buscar o primeiro reino de Deus. Que Deus venha ser o amado da sua alma. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu desejo no meu coração neste dia. Que você se desperte para Cristo. E seja salvo. E que nós nos encontremos no céu. Amém. Passamos pelo juízo de Cristo. E que Ele venha ser o nosso advogado. Pelo juízo de Deus. E que nos encontremos no paraíso. Onde não terá mais dor. Rangel de dente. Sofrimento. Mas iremos todos nos alegrar juntos. Amém. Te amem Jesus. Se inscreve. Deixe seu like. Compartilha com aquele que precisa. Vamos juntos nesta missão. De levar esse evangelho mais longe. Um beijo. E aí Abertura